Bom pessoal, eu me chamo Saulo Viana, sou professor de Direito Constitucional e o que me traz aqui é tão somente analisar com vocês o edital para a prova de assistente de administração do Colégio Pedro II, que acontecerá agora em 2017. Claro, eu vou analisar tão somente a parte do conteúdo programático concernente ao Direito Constitucional, concernente às noções de Direito Constitucional. Quando você se deparar com o item 5 do conteúdo programático, noções de Direito Constitucional, com certeza você vai ficar um pouco preocupado, dada a grande extensão do edital. Mas não se preocupe, penso que a abordagem da banca será uma abordagem bem gramatical, bem literal da Constituição. Não acredito que nós tenhamos grandes divagações doutrinárias ou uma exigência de súmulas comuns ou súmulas vinculantes ou jurisprudência dominante. Não, penso que a tônica da prova será tão somente uma análise gramatical, uma análise literal dos dispositivos constitucionais em sua maioria. Você vai verificar que muitos dos sub-itens reproduzem partes da Constituição, sejam títulos, sejam capítulos constitucionais, que eu vou fazer referência aqui para vocês. Pouquíssimos aqueles que permitem uma maior divagação doutrinária. Digo, para a prova do Pedro II de assistente à administração. Item 5.1. Os poderes do Estado e as respectivas funções. Aqui você vai ter que dar uma análise especial aos poderes executivo, legislativo, judiciário, analisar as funções típicas, também chamadas de tradicionais ou primárias, de cada um dos poderes. E, por outro lado, analisar também as funções secundárias, também chamadas de atípicas ou não tradicionais. Temos aqui um sub-item bem amplo, porque analisar poderes do Estado é uma tarefa um tanto quanto árdua, é uma tarefa um tanto quanto extensa. 5.2. Hierarquia das normas. Esse sub-item, ele busca analisar se o candidato conhece a estatura das normas jurídicas dentro da estrutura escalonada de normas que vivemos. Só não entendi muito bem. Que estrutura escalonada é essa? Ora, a Constituição da República no topo, no ápice da ordem jurídica, abaixo temos as normas jurídicas primárias, aquelas que buscam fundamento de validade na Constituição, buscam concretizar a Constituição. Temos aí leis ordinárias, leis complementares, medidas provisórias, enfim, leis delegadas. É importante que você verifique que leis ordinárias, leis complementares, são detentoras da mesma hierarquia. O que há é uma diferença no que tange o procedimento e sobre o conteúdo, as matérias, que cada uma delas vai tratar. E tem 5.3. Princípios fundamentais da Constituição. Aqui basta o conhecimento do artigo 1º ou artigo 4º da Constituição. Você conhecendo os fundamentos da República, os objetivos fundamentais, a perspectiva da separação de poesias do artigo 2º, os princípios que regem o Brasil em relações internacionais do artigo 4º, isso, penso eu, é suficiente por esse sub-item 3. Em relação ao sub-item 4, direitos e garantias fundamentais, é exatamente o título 2. O título 2 da Constituição vai do artigo 5º ao artigo 17. Já o sub-item 5 trata da ordem social, base e objetivos da ordem social. Esse sub-item 5, ele se resume ao artigo 193, mas não se entusiasme, porque o sub-item 6, o sub-item 7, o sub-item 8, 9, 10 e 11, todos eles fazem parte do grande tema, ordem social, da ordem social, o título concernente à ordem social. É a parte da Constituição que quase ninguém lê. É a parte da Constituição que o aluno torce para não cair na sua prova. E aqui eu lhe digo, você vai ter que dar uma atenção super especial à parte relativa à ordem social. A ordem social vai do artigo 193 até o artigo 230 para a sua prova. Tudo bem? O capítulo atinente aos índios não está previsto expressamente, mas todos os demais estão presentes. Seguridade social, educação, cultura e desporto, ciência e tecnologia, comunicação social, meio ambiente, que está previsto lá no artigo 225, mas é um artigo fundamental. Sub-item 11, família, criança, adolescente e idoso. Então, do sub-item 5 até o sub-item 11, você vai estudar, do artigo 193 ao artigo 230. E o sub-item 12, da organização político-administrativa do Estado. Nós temos previsão também na Constituição, no título 3, da organização do Estado. E temos aí as disposições gerais lá no artigo 12, desculpe, do artigo 18 da Constituição. A partir dele, nós teremos aí algumas disposições importantes sobre organização política-administrativa do Estado. De que maneira estados são criados, de que maneira municípios serão criados, a autonomia dos entes federativos. Isso também é imprescindível para que você logre êxito na prova. Enfim, são esses 12 sub-itens. Repito, é de fato um edital elástico, é um edital bem amplo. É um edital que não se restringe a cobrar artigo 5º. É um edital que prevê normas sobre organização dos poderes, organização do Estado, e ainda direitos e garantias fundamentais, princípios fundamentais, e quase a integralidade do título atinente à ordem social. Você, candidato para a prova de assistente da administração do Colégio Pedro II, eu recomendo que você tenha atenção especial com a literalidade da Constituição. Leia diversas vezes os artigos constitucionais que eu fiz menção aqui nessa análise. Especialmente do artigo 1º ao 17º, o título relativo à ordem social também, os artigos sobre organização dos poderes, e ainda sobre a organização do Estado. Temos aqui um edital, de novo, bastante amplo, mas você vai ter que ter essa atenção com a literalidade. Acho que pouquíssimas questões terão uma abordagem, talvez, além da literalidade. Se eu tivesse que apostar, apostaria em uma prova cheia de reproduções literais da Constituição. Então, pessoal, essa é a minha análise. Eu desejo que vocês tenham um estudo proveitoso, um estudo intenso, e que vocês sejam recompensados por toda essa disciplina, todo esse afinco no trato da matéria. E assim, eu me despeço e desejo vocês muita sorte e muito afinco. Um grande abraço, até a próxima.